A lista com os nomes de 1,6 mil candidatos selecionados pelo programa Ser Família para obter a primeira carteira nacional de habilitação de forma gratuita foi divulgada nesta quinta-feira pelo governo de Mato Grosso Conforme o Departamento Estadual de Trânsito, todos os beneficiados serão chamados de forma escalonada até o dia 31 de julho deste ano Nessa primeira convocação serão chamadas 1.670 pessoas Os que foram convocados deverão comparecer no DETRAN e apresentar um documento oficial com foto e o CPF para iniciar o processo da CNH O resultado pode ser consultado no site da Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania